Galera, dei uma parada só para me esticar as pernas aí, olha aí, as branquinhas, já já dei uns 300km, mais ou menos, eu já vi de gado aqui, seté e foi, a amarelinha tá aí, entendeu? Estou aqui no estado de Mato Grosso, tem mais lá, só que não dá para ver, tem uma carreta lá, a amarelinha tá aí na pita para vocês aí, top demais, tem gado, hein?